Boa noite, Marina. Marina Lutfi, que é diretora geral do projeto Sérgio Nicardo Memória Viva, e é cantora e produtora. Designer também, né? Isso. E é filha do Sérgio Ricardo, incrível artista brasileiro que dispensa apresentações. Eu sou do Instituto João Donato e estou aqui batendo esse papo com você, Marina, porque você é a nossa fonte maior de inspiração, pela dedicação que você empenhou nesse projeto e pelo resultado incrível que virou uma grande referência na preservação de acervos familiares, porque todos os acervos começam dentro de uma pessoa, e uma pessoa está dentro de uma família sempre. E o histórico do nosso país sempre vai por esse lado. Eu tenho observado e deixo aqui registrado o canal no YouTube do Sérgio Ricardo Memória Viva, que foi onde eu aprendi o que a Marina e toda a equipe dela ensinaram para a gente, porque fácil nunca foi, e o nosso desafio maior é o desafio das caixas. Então, começando por aí, eu queria que você contasse como é que foi o ponto zero do início que vocês perceberam, isso aqui é um acervo e agora eu vou lidar com isso, dessa forma. É, assim, obrigada, Ivone, pelo convite. E é muito bom poder falar isso com você, que é do Instituto João Donato, que é um artista que eu admiro demais, contemporâneo do meu pai. Eu fico muito feliz de poder colaborar com a sua pesquisa, porque, enfim, realmente acho que todos nós estamos juntos colaborando uns com os outros, né? E fico feliz de saber que o nosso projeto virou alguma referência para você, porque realmente a coisa é intuitiva. Assim, a gente começou o nosso processo lá em 2009, mais ou menos, porque minha mãe é museóloga, né? Eu tenho essa sorte, na realidade, né? Então, tudo fica um pouco mais fácil, porque ela tem um conhecimento grande de acervos, de institutos culturais, ela trabalhou muito tempo no MIS, trabalhou muito tempo em outros lugares, e começou a dar aulas na Unirio, né? Virou professora, doutora e tal, e começou a dar aula na Unirio. E lá ela conseguiu um projeto de extensão, né? Pela Unirio para a organização do acervo. Ela, particularmente, sempre alertou para a importância desse trabalho, né? De preservação das coisas dele. Ele mesmo já vinha me sinalizando também a preocupação com como que ia ficar, como é que as pessoas iam conhecer as músicas dele, organizar as partituras, organizar os desenhos, os quadros, enfim. Então, a minha mãe já vinha sinalizando isso e acabou conseguindo esse projeto de extensão na Unirio, que dava direito a um bolsista para ajudar na organização desse material. O material, ele estava todo espalhado pela casa do papai, que não era mais casado com a minha mãe, né? Enfim. Então, era muita coisa na casa dele, algumas coisas na casa da minha mãe, que é a casa que ele já morou com a minha mãe, na Urca. Enfim, a gente... Aí, a minha função nisso tudo foi justamente ser a ponte para trazer, levar o material tudo para a casa da minha mãe, que foi a base do projeto inicialmente, né? Até porque tinha uma distância... Era perto da Unirio, então, como a Unirio nunca disponibilizou nenhuma sala, nada, para esse trabalho, a minha mãe abriu a casa para fazer o trabalho lá, né? Que tinha um espaço, que inclusive era o espaço de estúdio que o meu pai, quando morava lá, usava. A gente transformou aquilo num escritório e acabou fazendo esse trabalho lá. Então, eu ia para levar os materiais da casa do meu pai para a casa da minha mãe, catava outras coisas em outros lugares e também organizei o banco de dados, né? Porque aí minha mãe não tinha esse conhecimento técnico e eu, como designer, né? Pude fazer um... Desenhei um banco de dados num programa que não é um programa super profissional, mas que eu consegui fazer um banco de dados ok para a ficha que ela precisava. E aí começamos a trabalhar em cima das fotos ampliadas, né? As fotos... Os papéis, né? Revelados, né? E aí, que já eram muitas, a gente decidiu começar por esse tipo de material para depois partir para os recortes de jornal, para depois, assim, até hoje, na realidade, a gente ainda nem terminou de tratar todas as partituras, ainda faltam fitas que a gente precisa ouvir, essas fitas, precisa entender o que tem para poder catalogar essas fitas. Então, ainda tem, na verdade, um grande trabalho pela frente. A gente conseguiu, até agora, de 2009 até agora, catalogar em torno de 6 mil e poucos itens, né? Mas não contando ainda com todas as partituras, nem essas fitas, etc. A gente foi indo devagarinho com esses bolsistas que a mamãe conseguiu por anos lá na Unirio, o projeto se renovava, era muito bem qualificado, analisado lá na universidade, ganhou alguns prêmios dentro da universidade e tal, muito pelo empenho dela, né? Assim, minha mãe é a figura, uma figura principal, diria assim. Eu entrei, eu sou, eu agrego as pontas, eu amarro as pontas que precisam ser amarradas para esse projeto ir um pouco mais para o mundo, né? que é justamente a parte da comunicação, a imagem, né? Como é que vai ser a cara disso para o site, por exemplo, né? Está incrível. Ele é intuitivo, ele facilita, enfim, comparando com outros acervos que estão disponíveis, nem tão antigos, né? Esse, ele é amigável, que a gente fala, né? Sim. Ele é como o Google, né? Que é uma ferramenta bem fácil, né? Universal. Universal fácil, né? É. Que bom. Pois é, e a gente quis trazer nesse site todo esse conceito, né? Do Sérgio Ricardo, memória viva. O projeto na Unirio, ele se chamava Memória Artística Sérgio Ricardo. E aí, eu trabalhando junto com uma redatora que eu chamei para trabalhar comigo para a gente montar o site, os textos do site e tudo, acabou que a gente mudou o nome para Sérgio Ricardo, memória viva, ampliando um pouco mais ainda a questão da memória mesmo, né? Quer dizer, que é esse trabalho que não acaba, né? Ele está sempre vivo, constante, é importante se manter vivo, né? e discutido. Tem muita coisa que pode ser, muitas ações podem ser pensadas para isso, para que o trabalho continue existindo, né? O trabalho dele, né? Como obra, né? Continue existindo, continue levantando questões que, na verdade, a obra dele sempre foi muito assim, muito viva, muito instigante, muito contemporânea, assim. Constantemente contemporânea. Constantemente contemporânea, com assuntos, né? Relevantes e sempre muito preocupado, né? Com a sociedade brasileira, com a realidade brasileira. E como é que foi o acompanhamento dele? Lamentavelmente, ele faleceu, né? No ano passado. Mas eu observei que ele acompanhou, né? Essa... A maior parte, né? Dessa organização desse acervo. Como é que foi isso? Sim, porque como foi... Como começou em 2009, na realidade, esse processo, então, ele realmente estava super ativo ainda em 2009, né? Então, ele ajudava a organizar as coisas para eu levar para a casa da minha mãe, ele acompanhou um pouco de longe, porque ele não se envolvia muito no processo, né? Ele sabia que a coisa estava acontecendo, ficava feliz de saber que as coisas estavam sendo organizadas. Mas, como também é um trabalho de formiguinha, né? É muito demorado e, enfim, com um bolsista só e tudo, a gente não conseguia fazer uma coisa acelerada para ele ver um super resultado. Mas, quando ele ia na casa da minha mãe visitar alguma coisa, a gente mostrava, olha como é que está ficando. As caixinhas todas organizadas de foto, com um papelzinho, cada foto numerada, com seu papel alcalino, não sei o quê. Então, ele via que a coisa estava acontecendo, ficava super feliz, né? Que bom! Então, ele gostou muito. E, no final, ele morreu em 2020, né? Ele morreu em julho de 2020. Era exatamente o ano que eu tinha conseguido, finalmente, o patrocínio, o apoio do Itaú Cultural para formar uma equipe multidisciplinar para me ajudar a alavancar um pouco. Porque a gente ficou muito tempo nas fotos e muito tempo nos recortes de jornal. Por causa dessa falta de volume de gente, né? Então, aí, quando a gente conseguiu esse apoio, a gente primeiro conseguiu um apoio da FAPERG para fazer o site, a ferramenta do site. Fizemos a ferramenta do site, eu chamei o programador, né? Um desenvolvedor para fazer um banco de dados próprio, online, que é para poder, inclusive, isso virar um site, né? Chamei essa redatora, a Maíra, que é muito amiga minha e fera, né? Nessa parte conceitual e conhece muito bem a obra do papai. Então, ela conseguiu traduzir muito bem o texto, tudo. E aí, a gente fez a ferramenta, estava tudo pronto, o site estava pronto. E aí, eu pensei, gente, mas espera aí, as pessoas vão querer ver só fotografia e recorde jornal? Elas não vão querer ver só isso. Elas querem ver tudo, querem ver as músicas, querem ver os filmes, querem saber as informações. Aí, eu falei, eu não vou lançar isso enquanto a gente não tiver mais volume de passeio para mostrar online, né? Aí, eu fui correr atrás desse patrocínio, desse apoio e conseguiu o Itaú Cultural. Foi muito legal, porque eles deram... Foram super generosas. Eles apoiaram por um ano uma equipe, sei lá, de 15 pessoas para a gente dar o gás que precisava. Então, a gente, sei lá, 2 mil itens, nem isso que a gente tinha acervado, a gente conseguiu acervar 6 mil itens. Ah, que ótimo! Em um ano. Então, foi realmente uma empreitada. Eu aproveitei para dar mais uma revisada no design do site, dei uma modernizada e tal. E lançamos, então, em dezembro, no final do ano de 2020. O papai faleceu no meio do processo. Foi bem difícil, porque eu estava aqui. Ele estava acompanhando. Eu, a marca, por exemplo, do projeto, a assinaturinha dele e tudo, eu pedia para ele fazer. Eu envolvia ele nos processos. Ele estava bem doente já e tal. Mas ele acompanhou e pôde curtir. Ele ficou todo feliz quando ele viu. Eu mostrei a marca pronta para ele. Ele ficou, nossa, que lindo! Ele ficou muito feliz, sabe? Então, eu fiquei muito satisfeita de ver. E, assim, isso também não deixou a gente, não desanimou a gente, porque a gente tinha um contrato, inclusive. Então, tinha que terminar. E conseguimos, assim, no meio de todo o turbilhão de pandemia, doença, falecimento e tudo, conseguimos lançar em dezembro. E aí, enfim, como a gente lançou, quando a gente lançou, a gente pensou, bom, agora a gente tem que continuar falando disso, tem que continuar movimentando o público para que as pessoas conheçam, né? Porque só botar o site no ar e não falar muito disso, agora, então, com redes sociais, etc., não adianta muito. Você tem que estar... Por isso que a gente começou a promover essas ações de YouTube, de fazer live, aproveitando a onda toda de live que aconteceu também durante o processo de pandemia. Então, foi por aí, assim, né? É, essas lives, elas são muito importantes e eu espero mesmo que elas cheguem a muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Para onde eu vou começar? Por exemplo, eu fui procurada pela viúva do Raul de Souza, né? Faleceu recentemente no ano passado e ela queria e pônei, como é que eu faço? Eu crio um instituto? Onde que eu vou? Eu disse, olha, eu estou mais ou menos como você. Então, eu contei do processo que a gente criou o instituto em 2012, com esse objetivo, e de lá para cá teve muita luta mesmo, tanto quanto vocês. Inclusive, a gente teve um... Eu estava lembrando, um convênio com a Unirio. Na época, a coordenadora era a Maria Helena, não sei se você conhece. Tua mãe, com certeza, deve conhecer. E eu não tinha conhecimento desse projeto do Sérgio Ricardo. Isso faz uns cinco anos. Aí a gente fez esse convênio, trabalhou durante um ano com estagiários, aquele estágio obrigatório, né? E eles ajudaram bastante. A gente tinha um museólogo na equipe e tudo com recurso próprio, assim, tirando do bolso mesmo para a gente poder avançar de alguma maneira. E a única coisa que a gente tem organizado aqui foi esse período, né? A gente tem partituras, tem fotos, e a gente conseguiu reunir todas as fitas da casa, que são 1.600 fitas cassete, quatro fitas de rolo, né? Porque o Donato é música, é só música, principalmente música instrumental, né? Mas, claro, tem foto, tem... Como eu sou jornalista, eu casei com o Donato em 2001, mas a gente se conhece desde 1999, que começou o namoro. Então, eu, de lá para cá, eu guardo tudo de jornal. A gente não sabia que hoje os jornais estariam todos digitalizados. Mas é bom também, às vezes, você ter um documento, porque nem tudo você consegue aquele PDF exato. Então, eu juntei muita coisa, então, tem muita coisa de jornal. A irmã do João faleceu em maio de 2021. Chegou aqui em casa, uma mala cheia de foto, mas, assim, muita coisa rara. O Donato com a Dolores Duran, cartinhas, muita coisa interessante. Algumas coisas eu fui soltando nesse projeto da Lia Aldir Blanc, né? Que é a razão da gente estar tendo esse bate-papo. Então, eu coloquei, disponibilizei no site que o meu projeto da Aldir Blanc eram 80 peças originais. Então, a gente digitalizou, colocou e contou um pouquinho de história. Fez uma legenda apenas. Então, é uma grande luta. A gente tirou dinheiro do bolso, dinheirinho, mas tirou. Isso sem contar todo aquele tempo que a gente dedicou, que tempo é dinheiro, né? Sim. O trabalho que a gente dedicou voluntariamente. Então, eu falei para ela, Yolane, a esposa viúva do Raul, você tem que começar saindo atrás. Primeira coisa que eu dei de dever de casa para ela. Fuça naquele site, no portal, certificado de memória viva. assiste com toda atenção as lives que a Marina fez e ali você vai ter fontes, pessoas com as quais você vai poder conversar, como, por exemplo, o pessoal da USP, né? Aquele instituto na USP. O próprio Itaú Cultural, eu acho que precisa ser procurado, ela tem uma preocupação muito grande, não apenas com a personalidade dele, mas de dar uma continuidade, não apenas a obra, mas aquilo que ele foi, né? Como a maior parte dos nossos músicos, o Raul era um menino muito simples, né? De uma família muito simples. E ele, se não me engano, aprendeu a música no quartel. Alguns, o Donato mesmo, da banda dele, tem gente que começou na igreja, né? Então, assim como o próprio Donato, que nunca frequentou a escola, né? Ele veio a estudar música recentemente para poder escrever arranjo. Eu digo recentemente, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Mas ele já era um músico reconhecido quando ele passou a escrever e a estudar. Então, eu falei para ela, começa conversando com as pessoas e está certo. Eu até depois vou tomar a liberdade de, se você permitir, passar o teu telefone para ela, para ela pegar algumas dicas, assim, muito embora você já tenha nos ensinado muito, né? Com todo o trabalho que você já acumulou até agora, né? É, eu ainda tenho, assim, eu sinto, agora eu estou entrando numa nova etapa, né? Que é, assim, a preocupação com o material físico mesmo, né? O desafio das caixas. O desafio das caixas. Eu estou agora começando a pesquisar, realmente, instituições que podem abrigar o acervo físico. para eu não ficar com a missão eterna de ficar carregando essas caixas para todos os lados, que se eu vou me mudar, eu tenho que carregar, eu tenho que ter uma sala para tudo. Para onde que estão essas caixas? Agora. Elas estão distribuídas entre aqui, que é a minha casa, no Flamengo, e a casa da minha mãe, na Urca. Ainda tem muita caixa na casa da minha mãe, na Urca. E aí eu estou pesquisando agora essas instituições, até eu vou para São Paulo essa semana, amanhã eu vou para São Paulo, para essa semana dar uma olhada em alguns institutos lá, na Unicamp, na USP eu já visitei, o IEB eu visitei. É sensacional. Sensacional. Então, você vai num lugar desse, você pensa, meu Deus, realmente, sabe? é isso que esse material merece, sabe? É estar num lugar desse. Então, eu estou muito empenhada em fazer esse movimento, principalmente das coisas que a gente já catalogou, já tratou, assim, do nosso jeito. Claro que, assim, eu tive toda a assessoria da minha mãe e do pessoal da Unirio, a gente catalogou direitinho, tratou direitinho os materiais. Mas, dentro desses institutos, eles ficam 24 horas pensando nisso, né? É totalmente diferente. Eles usam materiais importados para fazer... É uma segurança que a gente tem, né? Eu lembro que, na minha casa, a gente morava na Urca e eu tinha uma sala bem sequinha, né? Um quarto, um andar superior, todo fechadinho, não era climatizado, mas eu tinha certeza que ele não ia acontecer. Sim. Mas eu não sabia que em cima daquele cômodo tinha uma caixa d'água. E a gente foi fazer uma viagem e, quando voltou, tinha derramado água por tudo. Mas, por sorte, estava acontecendo uma... Como é que fala? Uma reforma numa parte da casa. Então, alguns móveis foram amontoados nessa sala, em cima das caixas que ficaram no meio. Então, a água caiu por cima de dois sofás que eu perdi. Mas, por muita sorte, ali tinha fita de rolo, tinha fita cassete, tinha fotografia e partitura. Porque o Donato tem estudos de Debussy e Ravel. Olha, vou te dizer, são mais de 40 cadernos manuscritos, aqueles cadernos grandes. Então, com uma letrinha, só a letrinha já é uma relíquia. Como ele conseguia desenhar aquilo? Consegue até hoje, mas a paciência que a pessoa teve em estudar profundamente a obra desses dois compositores que ele admira e que são a base da obra dele. Ele utiliza muitos desses elementos do impressionismo. Então, foi muita sorte. Então, o desafio das caixas não é um incômodo de eu ter um monte de caixas. Eu aqui, por exemplo, o closet do nosso quarto totalmente ocupado por caixas. eu não acho assim, ai, que horror. Mas eu gostaria tanto de ter aquele cômodo para mim, para utilizar ali. Tem um piano também para o Donato utilizar como mais um espaço. Você sabe que um criador não fica dentro de uma caixinha. Ainda mais o Donato, que é um cara intuitivo, que ele captura informações artísticas, musicais, de qualquer barulhinho, uma abelha, um zumbido de um inseto. Outro dia ele fez uma música ao vivo com o Nelson Faria naquele programa Um Café Lá em Casa. Eles estavam gravando, mas ao vivo, pessoalmente. Foi antes da pandemia. E passou uma ambulância. E aí ele pegou aquele pedacinho da musiquinha da ambulância e deu continuidade. Aí o Nelson Faria entrou e eles fizeram uma música e até alguém agora botou uma letra. Ah, que ótimo! Então, ele é... Eu lembro que uma vez ele foi pela primeira vez na casa da Marisa Monte e ela disse o Donato já começa a fazer música na hora que toca na campainha. Então, assim, ele é muito intuitivo, ele precisa de espaço, né? Mas, enfim, as caixas estão lá. Esse é um desafio também grande que a gente... Eu digo sofre, porque você tem aquele monte... É um monte de tesouro fechado. Seria muito lindo se todos tivessem acesso. Não apenas para olhar, né? Uma partitura. Mas para você interagir. Então, quando você chama de memória viva, isso muito me interessa. E vou te contar aqui uma novidade. Eu acabei participando de um processo seletivo para mestrado na COP e fui selecionada. Então, o meu projeto é nesse sentido. Eu vou... Quer dizer, você sabe que quando a gente começa o mestrado é apenas uma ideia, né? Então, eu não vou nem chamar de projeto. A minha ideia é ter um acervo comentado pelo próprio personagem barra gerador do acervo, né? Então, é porque eu acho que a coisa vai dar um outro desdobramento. Porque como eu moro com ele, né? E muitas das dúvidas que a gente tem... Às vezes você pega uma foto e você deduz... Ah, esse... Lá está escrito. 1956. Aí você manda para um jornal sem identificação, como eu fiz muitas vezes. Ah, manda foto de acervo. O Bial pediu. Aí as pessoas deduzem. Donato o seu conjunto. Aí eu fui. E aparece aquilo no jornal. Eu digo, não, mas esse aí não é meu conjunto. Esse aí é o conjunto do Otamiro Carrilho. Então, é muito importante a presença dele, né? Para ele ir dirimindo essas dúvidas, né? Trazendo mais precisão. Por exemplo, anos atrás, o Paulinho Jobinho, filho do Tom, encontrou uma partitura escrita Donato e Tom. O João, eu não me lembro de ter feito nenhuma música com Tom. Mas, deixa eu ver aqui. E aí ele, ah, é verdade. Aí ele começou a puxar na memória e lembrou das circunstâncias em que isso aconteceu. Então, é a única parceria que tem dos dois. Maravilhoso. Ontem, né? Infelizmente, faleceu a Elza Soares, né? Aí o João... Aí deu um anunciário, né? Que ela tinha sido casada com o Milton Banana. O Milton Banana é o cara que gravou dois discos importantíssimos com o Donato. Um que se chama Donato, Seu Trio, Muito à Vontade. Que é o primeiro disco, assim, que estourou a bossa nova, né? Do Donato. E o segundo é a bossa muito moderna de João Donato, Seu Trio. E do Seu Trio faz parte o Milton Banana. E é dessa época, justamente, o casamento da Elza. E ele disse, Ah, João, você conheceu ela? Claro, convivendo. Aí contou ele histórias, né? Desse momento de convivência. Então, a minha ideia de projeto é justamente puxar e trazer todo o entorno que tem de cada peça de acervo que eu conseguir estudar, porque são muitas e eu vou ter que eleger, né? Algumas que sejam representativas. Então, eu me inspirei muito, assim, no teu trabalho e, né, pensei como é que eu poderia, assim, aproveitar mesmo, né? Quando o teu pai faleceu, eu fiquei, assim, muito impactada, né? Porque eu já estava admirando o trabalho que vocês estavam fazendo e fiquei pensando, puxa vida, queria muito que ele tivesse visto tudo pronto, né? Ele viu quase tudo pronto e eu acho que isso foi sensacional, foi muito trabalho de vocês, né? E tu, né, como filha, especialmente, né, lidar com esse compromisso de contrato, né? Ter que viver esse luto junto com esse manusear, porque, né, eu me emociono aqui, eu não sou filha do João, né? Eu sou uma das mulheres, eu sou uma mulher que surgiu muito tempo depois da vida dele, né? A gente, embora esteja há 22 anos juntos, eu sou, eu já sou a raspa do tacho de mulher do João. Então, eu, quando vou lidar em coisas muito preciosas, assim, eu já me emociono muito de, gente, como isso aqui é importante. E o acervo também que foi construído, enquanto, desde que eu, né, estou na família, então, isso tudo me toca muito, aí eu fico pensando, moça, foi bem desafiador para a Marina, né, como filha, como deve estar sendo ainda, né? É, porque, é isso, né? Se eu, se eu não tivesse, digamos, outras frentes de trabalho, eu poderia até me dedicar 100% a esse assunto, que é um assunto bastante complexo, com muitas possibilidades e tudo, mas é difícil também, né, porque quando você quer também ter o seu próprio trabalho, ao mesmo tempo ter, né, tem outros interesses e tudo, é uma, é uma dedicação, às vezes, um pouco pesado, sabe, assim, por isso que eu estou muito empenhada em entregar esse material físico para uma instituição, e tocar mais a parte de comunicação do projeto mesmo, fazer um edital ou outro para alavancar algum projeto, porque também sem nenhum tipo de verba, é uma doação de, 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 de tudo, de sangue, de suor, de... e sobretudo, né, Marina, a questão da salvaguarda, né, por mais que a gente cuide com carinho, que a gente não deixa chover ali em cima, às vezes eu abro um pouco as portas e deixo entrar um sol, mas muito sol também não é bom, que a fismatização, ela tem que ser exata, né, sim, nem umidade, então, por mais que a gente dedique todo esse carinho, né, e essa entrega, nunca será suficiente, porque é necessário, primeiro, uma climatização, a questão da segurança mesmo, física, né, tá fechado, ninguém vai vir aqui mexer, então, é, é muito importante, mas Marina, nós estamos já encerrando o nosso tempo, não sei se você quer fazer alguma consideração final, mas eu quero, desde já, assim, agradecer por tu teres tomado a frente, né, desse projeto, claro, teu pai, mas foi muito importante pro Brasil, tudo que tu já fez até agora, tua, tua mãe, né, e toda a equipe que está envolvida, e os apoiadores, né, o Itaú, e, assim, super gratidão, mas, de maneira bem pessoal, muito obrigada por aquilo que você ensinou pra gente que está aqui, né, começando a se mexer, que até então, tinha só guardado, né, não salvaguardado, estava na caixa, continuam lá, elas estão mais ou menos organizadas, eu não sei muito bem onde é que está, e eu encontrei, além da mala de coisas da irmã do João, eu encontrei também um baú cheio de partitura, então, o João já, ele já está usando, por exemplo, são escritos que ele fez nos Estados Unidos década de 50 barra e 60, então, nesse disco que ele lançou agora com o Macalé, em 2021, em dezembro, ele já utilizou uma daquelas anotações, no disco que ele está fazendo agora pra Natura, que sai em junho, ele utilizou outras, então, são células, né, ideias que ele anota, então, assim, mexer sempre é bom, né, além de tirar a poeira, você encontra, né, muitos tesouros. Com certeza, eu fico super feliz de ouvir você, Ivone, assim, de ver esse trabalho também que vocês estão fazendo, né, e como donato em plena atividade, eu acho que essa coisa que você falou do mestrado, dele comentar, eu acho isso, assim, riquíssimo, a gente tem, com certeza, informações ali no nosso site, que não estão corretas porque a gente não tem a informação, a gente não tem como saber, exatamente. Então, isso eu acho que é muito bom, é muito importante ele realmente rever esse material, isso também traz pra ele uma, deve trazer, né, uma emoção de memória, deve ser muito bonito registrar até ele vendo, né, esse... Sim, sim, eu vou registrar em audiovisual, isso já está planejado. Ai, que lindo, isso vai ser quase um documentário, né, vai acabar acontecendo isso, eu vou fazer um direcionamento, enfim, deixar ele bem livre, né, manuseando, vou tentar ativar um pouco da memória, né, pra isso eu vou ter que fazer uma pesquisa bem longa, então esse meu primeiro ano vai ser de seleção das peças e depois a pesquisa de cada documento, né, pra gente. Mas, ó, Marida, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, que continue ampliando, né, o teu trabalho, que você, com certeza, né, depois de toda essa, esse, até esse ponto no qual você chegou, não vai ser tão difícil, você não está partindo do zero, você está partindo de um ponto muito avançado. verdade, obrigada, Ivone, obrigada, obrigada, obrigada por estar aqui comigo nessa contrapartida.